Essa dona é minha lombra Ela é do tipo que gosta de viajar De tudo a mente ou pra qualquer lugar Não se prendi a relacionamento não Mesmo com bom papo e os melhores argumentos Perdida entre desejo e seu libido Seu corpo é tão lindo mas o mundo proibido Seu peixe e sua boca tá me consumindo Não posso negar que é deles que eu preciso Quando eu penso em você minha mente entra em calça Um devaneio de um mero mortal Uma vontade meio fora do normal Entre o físico e o sobrenatural Sessenta linhas são poucas pra descrever Toda a beleza que eu vejo em você Enquanto muitos te querem só por prazer Eu posso te mostrar o mundo que você pode ter Você pode ter Então vem, meu bem Deixa eu te fazer feliz também Eu sei que é isso que você gostar Já é antiga a nossa história Então vem, meu bem Deixa eu te fazer feliz também Eu sei que é isso que você gostar Já é antiga a nossa história E na calota da noite ela chega querendo me encontrar Grito um sorriso e abraços ela pede pra beijar Seu perfume do de cabana que se espalha pelo ar Mexe com a minha mente e faz o meu mundo vulgar Sentindo a sensação até a inspiração Pra uma nova canção que leve no refrão Seu jeito de andar, o modo de falar Poesia mais bela da minha música Fico me perguntando se posso fazer planos Enquanto tô te olhando, pensamentos em sonhos Realidade ou sonho, mas eu me recomponho Não quero mais sonhar, eu quero te ver Então vem, meu bem Deixa eu te fazer feliz também Eu sei que é isso que você gostar Já é antiga a nossa história Então vem, meu bem Deixa eu te fazer feliz também Eu sei que é isso que você gostar Já é antiga Essa dona é minha lombra Jeito de menina que o desejo toma conta Quer me fixar, quer me derrubar na lona Essa dona é minha lombra Essa dona é minha lombra Jeito de menina que o desejo toma conta Quer me fixar, quer me derrubar na lona Essa dona é minha lombra Essa dona é minha lombra Eu sei que é que é isso que eu acho que é isso que você gostar